Lore em Prota A bomba da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão No chão, no chão Ralar o bumbum no chão Rala a porta no chão No chão, no chão Ralar o bumbum no chão No chão Porque ela é diferenciada Canta, galera! A bomba da sua parada Porque ela é diferenciada Então, a dona da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Isso é mais um sucesso do parântico Fique bem! Ela já chegou, toda independente Quem te desprezou, não tinha nada na mente Perdeu a gata dessa, tá maluco na moral Ela tá na cena, em geral, pagando o pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada Então, a dona da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Ela bota no chão Eita, sorra! Vamos lá, no chão No chão, no chão Ralar o bumbum no chão No chão Sim! Porque ela é diferenciada Sim! Ela comanda essa parada A dona da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Solta a voz que eu quero ouvir Porque ela é diferenciada Pra cima! Ela comanda essa parada Sim! Porque ela é diferenciada A dona da sorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bumbum no chão Acertei mais uma! Gravando, hein? Ok? Vai! Eu já chico Tudo independente Bota assim, ó Sete, oito, vai! Me dá sorte, pai Vamos dar sorte aí, pai Sete, oito, vai! Eu já chico Tudo independente O que a gente vê é esse ar O que a gente vê é esse ar Ela comanda essa parada Essa parada é o espaço, hein? É, chico É, chico É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje